sendo obrigadas a irem para um hospital, serem internadas, em razão exatamente da gravidade da doença. É o tema da nossa entrevista com o Dr. Luciano Mourão. Oi, Luciano, bom dia. Obrigada pela presença. Bom dia, minha amiga Cintia. É um prazer estar aqui no seu programa e tirar as dúvidas de todas as pessoas que estão nos acompanhando, porque realmente nós estamos vivendo um ano atípico da dengue, os números são muito elevados. Você tem uma ideia, em menos de dois meses nós conseguimos superar números de anos inteiros anteriores. Então, requer realmente uma atenção especial do serviço público, municipal, estadual, federal, tudo em conjunto, e a população também tem que dar sua contribuição. Luciano, é claro que a gente, quando fala de saúde, a gente tem que sempre colocar o contexto, ainda mais se estivermos falando de surtos, epidemia. Mas os casos de dengue, aparentemente, estão mais graves. Há uma gravidade maior e com sintomas diferentes, muitos sintomas gastrointestinais. Então, qual é a explicação para isso? A gente observa, nos últimos anos, uma coisa que influencia muito na questão da transmissão, que é a elevação da temperatura do planeta. Então, a gente já vem observando isso, associado ao efeito estufa. E esse aumento da temperatura, ele cria, em associação com as chuvas, o ambiente propício para a multiplicação do vetor, que é a fêmea do mosquito Aedes aegypti. Então, quanto mais fêmeas do mosquito nós tivermos, maior será a incidência de transmissão. Outro fato que chama a atenção, que muitas vezes a população, de um modo geral, não tem acesso, é que nós temos quatro sorotipos de dengue aqui circulando no Brasil. Então, é o tipo 1, tipo 2, 3 e 4. Para a gente ter uma ideia, durante esse ano, os dois sorotipos mais frequentes foram o 3 e o 4. O sorotipo 3, há aproximadamente uns 8 anos que ele não vinha com tanta força. E por que isso é importante? Porque já está provado, através de pesquisas, que se uma pessoa for infectada por mais de um sorotipo, certo? Em um determinado intervalo de tempo, isso eleva, potencializa os casos de gravidade. Ah, certo. Então, por exemplo, se eu peguei dengue tipo 1, uma hipótese, e eu tive sintomas leves, porque dengue, em geral, para que as pessoas entendam, ela é uma doença autolimitada. Ela é uma doença que vai trazer aqueles sintomas bem leves, que nós chamamos de um quadro oligosintomático. Às vezes, até assintomático. Isso é o mais frequente. Ter sintomas de gravidade é o incomum. Mas à medida que a pessoa apresenta um maior número de infecções repetidas, e aí eu tive, por exemplo, em janeiro, dengue tipo 1. Três semanas depois, eu fui novamente infectado, porque a quantidade de mosquitos está muito elevada, porque eu me expus novamente a uma situação de risco de ser picado pela fêmea, e aí eu estarei sendo, por exemplo, infectado agora pelo vírus tipo 3. Pois essa segunda infecção, por uma nova cepa desse vírus, faz com que a probabilidade de gravidade aumente. Entendi. O fato de você ter mais de uma vez a doença, ela já é um sinal... Comprovado cientificamente. Quando mais infecções você tiver, são quatro sorotipos. Se a pessoa tiver a infelicidade de, num único semestre ou de um único ano, ela ter, ser infectada pelos quatro sorotipos, a probabilidade dela ter formas graves aumenta consideravelmente. Então, é até óbvio que, como são surtos sucessivos que o Brasil tem, agora em 2024, depois de vários anos anteriores dessa doença acontecendo, elas realmente se apresentariam como uma gravidade maior, né? Com certeza. E também, Luciano, eu acho que traz esse alerta para a população, porque a gente, nós seres humanos, a gente costuma se adaptar com as coisas. Então, ficou meio que, ah, tá com dengue? Ok. Que bom que não é chikungunya. Porque a gente vai sempre dizendo, se tem uma coisa pior, então se eu estou com essa, melhor para mim. E não procura o consultório, não procura atendimento. E diz, não, com os sintomas, tá leve, vou ficar por aqui. E aí não tem como comprovar se essa pessoa já teve antes, depois vai ter que fazer exames e tal. É importante que todo sintoma seja encaminhado ao atendimento? Com certeza, Cintia. E aí, quando você coloca esses números aí, nós que trabalhamos na área de saúde, nós temos a convicção que esses números aí, eles não são a realidade. Por quê? Porque existe muita subnotificação. Então, quem trabalha numa cidade distante de Teresina, numa cidade de pequeno porte, ela não tem a estrutura para fazer uma investigação adequada. Às vezes, em alguns municípios, não existe nem hospital. É um posto de saúde. Lá ele não tem à disposição os exames que são necessários para ele poder investigar. E como normalmente os sintomas são leves, o que é que a população faz? O que você bem colocou. Não, é um caso suspeito de dengue. Mas não vai ter nada grave. Vou ficar em casa, descansar, eu mesmo vou me automedicar, que é outro risco, tá bom, para evoluir para formas graves. Porque o que é que acontece na dengue? As pessoas falam muito de dengue, mas não entendem a questão da dengue. O problema da dengue é que ela promove o extravasamento, ou seja, a saída de fluido sanguíneo de dentro dos vasos. Então, o sangue, a parte líquida, sai de dentro dos vasos, porque esses vasos, eles ficam mais permeáveis. Ou seja, eles permitem a saída de líquido de dentro dos vasos, e aí vai cair no que nós chamamos de terceiro espaço, fica na barriga. E diminui o volume sanguíneo. Esse é que é o risco. Por quê? Porque com essa diminuição de volume sanguíneo, começa a ter perda de plaquetas, as plaquetas vão sair, e o hematócto, que é outro índice hematimétrico do sangue, ele eleva, e isso é que pode levar ao desenvolvimento do quadro de hemorragias. Então, é muito importante que as pessoas procurem rapidamente o serviço médico ao ter os primeiros sinais e sintomas. Por quê? As intervenções feitas no início, Cíntia, elas vão coibir, limitar a evolução para a gravidade. Então, quando a pessoa não procura atendimento médico, quando ela se automedica, e aí eu coloco aqui o risco do uso do AS, que é contraindicado em cada suspeita de dengue, e o uso dos chamados anti-inflamatórios não esteroides, que as pessoas não conhecem com esse nome. Mas todo mundo conhece de clofenaco, todo mundo conhece de mesolida e ibuprofeno, e todo mundo compra sem receita. Mas em casos suspeitos de dengue, esses medicamentos podem levar a um quadro de gravidade, de maneira rápida. Então, isso também corrobora para que nós tenhamos esse número aumentado. Uma parcela pequena da população vai realmente evoluir para casos de gravidade que necessita ser internado. Então, a gente divide praticamente dengue em quatro grupos. O grupo A e o grupo B, que são aqueles mais leves, que nós tratamos realmente o paciente na sua residência, mas sempre orientando. Qualquer sinal de gravidade, aqui eu vou citar quais são eles, o paciente tem que ir imediatamente para o hospital. Tá certo? Quais seriam esses sinais de gravidade? Vômitos frequentes que não cessam com o medicamento, dores abdominais intensas, presença de hematomas ou sinais de vermelhidão na pele, que a gente chama de petequias. Tanto é verdade que o profissional médico faz o chamado, a prova do laço, que é dar um nozinho aqui para observar o surgimento de manchinhas na pele. É um indicativo de que pode ter casos de gravidade. Então, esses medicamentos são totalmente contraindicados e a automedicação também eleva o índice de gravidade. Luciano, como eu estou gravando aqui, para depois a gente postar na rede social também, só repete esses medicamentos que não devem ser consumidos durante, não devem ser ingeridos durante o período que a pessoa tem dengue. Exatamente. Então, vamos repetir. Sinais sugestivos, suspeitos de dengue. Quais são eles, doutor? Febre alta, que começa de maneira abrupta, dor de cabeça, dores no corpo, nas articulações, uma característica também típica da dengue, que diferencia das outras doenças transmitidas por esse mesmo mosquito, que é chikungunya e zika vírus. Dor dentro dos olhos, o paciente relata isso com clareza, fraqueza, indisposição, alteração de apetite. Aparecendo esses sintomas, esses medicamentos que eu vou repetir aqui, jamais devem ser utilizados, que são o AS, que é um medicamento muito usado pela população brasileira, e os chamados anti-inflamatórios não esteroides, ou seja, ibuprofeno, imesulida, diclofenaco, são os principais conhecidos, não devemos utilizar, sem hipótese nenhuma. E essa questão dos sintomas gastrointestinais, qual é a relação? É da doença mesmo? Pode acontecer, Cíntia. Não é um sinal típico, né? Mas pode acontecer diarreias, né? Porque o vírus, ele vai gerar esse problema, como ele é um problema causado no sangue, ele pode interferir em qualquer parte do corpo. Vocês noticiaram aqui, eu acompanhei, de casos de complicações neurológicas. Então, um amigo nosso que trabalha com a gente lá no Natan Portela, estava dando uma entrevista falando exatamente do risco que existe. Por quê? Porque o vírus, ele pode apresentar o que nós chamamos de neurotropismo, que é uma afinidade pelo sistema nervoso. E aí seria o que nós consideramos um dos casos de maior gravidade, seriam ter sintomas neurológicos provocados pela dengue. Imagine, numa pessoa já com comorbidade, imagine isso no gestante. A gente entrevistou um médico recentemente, ele disse que no consultório dele chegou um caso de um paciente que foi diagnosticado com chikungunya e com dengue ao mesmo tempo. É possível. É possível que a pessoa tenha, e eu já peguei casos assim, Cíntia, Covid, ela tinha Covid, porque ela tinha quadro respiratório, tosse, dor de garganta, aquele quadro característico, mas ela estava com a reclamação que não é típica da Covid, que era dor dentro do olho e uma dor intensa nas articulações, principalmente nos dois joelhos. Quando eu fiz a investigação, ela tinha, de maneira concomitante, Covid, dengue e chikungunya. Meu Deus. E era uma idosa, com diabetes e com pressão alta. Então, a gente teve que fazer o acompanhamento dela com internação, por causa do risco, né? Ela já estava tendo alterações, aqueles chamados alterações neurológicas, né? Plaqueta diminuindo, hematóxido subindo, e ela já tinha um sinal de alerta. Então, isso já é indicativo de internação, mas graças a Deus ela saiu bem e curada das três enfermidades. Você era isso que eu ia perguntar, o que tinha acontecido com ela. Graças a Deus. Que bom. Muito obrigada, Luciano, pela sua disponibilidade em conversar com a gente e dar esse alerta que é importante, que a gente preste bastante atenção. Há uma proliferação intensa de mosquitos. Todo dia, quando a gente vai ler aqui a previsão do tempo, há esse alerta também da Climatempo, alta proliferação de mosquitos. E é no Piauí inteiro. Então, qualquer lugar que você vá, as pessoas que estão indo para o litoral estão relatando, pessoas que estão indo, vieram da Semana Santa, agora relataram em cidades do interior. Então, o cuidado é intenso. É importante parabenizar o seu programa por essa conscientização, de estar esclarecendo, tirando dúvidas da população. E, para nós aqui da região Nordeste, a gente tem um alento. Essa doença está crescendo muito mais nas regiões Sul e Sudeste. Então, Minas Gerais e Brasília são aí, infelizmente, os que têm um maior número de casos. Mas é preciso que a população esteja atenta, é preciso que as pessoas tenham muito cuidado com qualquer objeto, qualquer produto que possa acumular água, esse produto, ele contribui para o agravamento da doença. Então, muito cuidado com locais que podem armazenar água, porque ali é o criador da fêmea do mosquito Aedes aegypti. E é ele o grande vilão da história, porque é quem transmite a doença. Lembrar que a doença não passa de uma pessoa para outra. Porque, às vezes, até o preconceito existe. Tem um familiar, já cheguei a ver isso numa residência, na cidade que eu trabalho, de um familiar que estava enfermo, com dengue, e a família o deixou isolado dentro de um quarto. Uma coisa que não tem o menor cabimento. Então, a transmissão é pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Está certo. Isolada na Covid, viu, gente? Exatamente. Não precisa. Obrigada, Luciano. Bom dia. 7 horas e 33 minutos, a gente segue com o Notícias da Boa, porque temos telespectadores aqui relatando situações de alagamento. E aí...